Olá pessoal, tudo bem? Essa época do frio, essa época do ano, é muito comum uma tosse de cachorro. O pessoal chama de tosse de cachorro. Você já ouviu falar da crupe, a crupe viral ou a laringotracheobronquite? Esse palavrão todo é aquela tosse rouca, uma tosse que chega a vomitar e que algumas pessoas escarram até com sangue. Então essa tosse é causada por um vírus, né? Em geral, o adenovírus, mas pode ser por outros vírus, como vírus de gripe e tal, ele ataca essa corda vocal. Então a criança dá uma tosse rouca. Uma tosse que o médico chama de tosse ladrante, né? E as vós chamam de tosse de cachorro mesmo. Então essa crupe é causada por um vírus e na época do inverno é muito comum a gente atender famílias inteiras, porque elas passam e pegam muito fácil. Então uma criança dessa que começa com a laringite e vai para a escolinha, ela passa para mais 20 e esses 20 passam para os seus pais e isso vira um surto facilmente. Então se você começar, se seu filho começar com a tosse dessa, evite de mandá-lo para a escolinha, para que isso não vire um surto, né? A crupe, ela pode dar febre, febre alta, 39, 40 graus, mais uma vez, duas ao dia. As febres costumam durar de dois a quatro dias e a criança melhora espontaneamente. Só fica ruim quando está com febre e quando passa febre, brinca, come, tudo normalmente. Se você estiver com uma criança dessa que está tossindo desse jeito e ela está brincando, leve no pediatra, mas não tem desespero, é só fazer o tratamento. O único perigo da crupe é, em caso de fechar totalmente, e isso é muito difícil, então aquela pessoa que tem falta de ar, que você ouve respirar com aquela dificuldade, ou uma pessoa que depois que para a febre, a febre volta. Isso pode ser uma infecção secundária. Então se você conhece pessoas que estão com tosse, ela melhorou e depois a criança para de brincar, começa a ficar quietinha, esses são sinais de gravidade. Criança que está com tosse rouca, que está quietinha, que parou de brincar, isso é sinal de gravidade, tem que levar novamente no médico, tem que fazer exames, ela pode estar com infecção secundária, que pode ser uma pneumonia, uma sinusite, uma infecção de garganta e pode ser preciso antibióticos nesse caso. A crupe normalmente é causada por um vírus e não precisa de antibiótico. Um diagnóstico diferencial é um negócio raríssimo, que graças a Deus hoje quase não existe, é a epiglotite. A epiglotite é causada pelo hemófilos influenza, só que hoje nós temos vacinas para isso. A criança toma lá com 2, 4 e 6 meses e faz o reforço com ano e 3, então hoje praticamente acabou com esse tipo de epiglotite que era causada por essa bactéria e hoje os antibióticos também são muito bons para tratar isso daí, tá bom? Se você conhece pessoas que estão tossindo rouco, manda esse vídeo aí para essa mãe desesperada, para essa avó desesperada, que isso aí tem jeito. Um abraço, fiquem com Deus.